Existe um ponto essencial da vida nômade, que é talvez um dos pontos mais importantes da vida, que é a gente assumir responsabilidade. Quando alguma coisa acontece de ruim na minha vida, isso pode ter acontecido por razões que não tem nada a ver com isso. Eu posso, por exemplo, ter sofrido uma maldade nas mãos de outra pessoa, e maldade é alguma coisa muito real, é parte da existência humana, é você encontrar de vez em quando com pessoas realmente perversas e que vão fazer algo ruim com você. Eu posso ter sofrido uma injustiça, eu posso simplesmente não ter tido determinada oportunidade, mas, frequentemente, quando alguma coisa está ruim na minha vida, e eu estou falando especificamente da minha vida, eu posso garantir para vocês que é provavelmente a principal causa de não estar funcionando sou eu mesmo. E é um fato na vida de praticamente todos vocês, eu garanto. Se vocês estão em determinada situação da vida de vocês, embora existam as circunstâncias, embora existam, eventualmente, situações pelas quais vocês passaram, embora talvez alguém tenha feito uma maldade com vocês, embora vocês tenham sofrido uma injustiça, embora um monte de coisa, com frequência, o que causou ou está causando a situação que vocês estão vivendo e que, de repente, vocês não gostam, é você mesmo. São escolhas que você fez que, eventualmente, levaram você ao estado em que você está. Exemplo, você está insatisfeito com o seu trabalho. Ninguém te forçou a fazer esse trabalho. E, se você hoje sofre por causa desse trabalho, o responsável principal é você. Relacionamento com a família. Tem coisas que a gente deixa passar. E essas coisas que a gente deixa passar, e os não que a gente deixa de dizer, e assim por diante, elas, frequentemente, causam grande parte do conflito que a gente vive. E por aí vai. Uma das maneiras que a gente tem de lidar com as coisas difíceis que acontecem com a gente na vida é a gente assumir o papel de vítima. O papel de, olha, isso aqui que eu estou vivendo é por causa do fulano, é por causa da situação econômica, é por causa do presidente, é por causa do eclipse solar, sei lá. E o problema disso é que, se a causa é externa, ela está fora do seu controle. O problema de você ser vítima é que você perde totalmente a capacidade de resolver as questões, porque é externo, não está em você. Mas isso é apenas uma escolha, é uma postura na nossa vida. Se você, em vez de querer se comportar como vítima, você vira e fala assim, eu vou assumir responsabilidade por tudo que acontece, especialmente por tudo que acontece de ruim comigo. Quando você decide assumir responsabilidade dessa forma, as coisas mudam de figura por uma razão importante. quando você assume responsabilidade pelo fato de que você é parte da causa do problema, você percebe que você também é parte da solução. Quando você assume responsabilidade, você fala assim, eu tenho o poder de mudar minhas circunstâncias, eu tenho a capacidade de resolver esse problema aqui que está me incomodando. Aconteceu uma coisa ruim, você vira e fala, o que eu fiz em algum momento que eventualmente me levou a estar passando por isso aqui agora? Quando a gente morava no Brasil, a gente tinha alguns amigos com os quais eu às vezes conversava longas horas, porque eles estavam profundamente insatisfeitos com os trabalhos deles. E um deles é um caso muito interessante, porque ele na época trabalhava na Petrobras, estava imensamente frustrado com o trabalho dele, que ganhava bem e, por causa disso, era parte da razão pela qual ele continuava lá. E, frequentemente, a gente conversava e era só a lamentação. Era exatamente essa postura da pessoa amargurada. Até o dia que eu virei para ele e falei assim, brother, você está acorrentado na mesa lá do seu trabalho? Você está lá por quê, pô? Você está lá porque você quer. Ele pensou bastante sobre aquilo e, alguns meses depois, ele eventualmente pediu demissão. E, num primeiro momento, a situação da vida dele não ficou tão boa, financeiramente falando. Ele teve uma perda e, algum tempo depois, ele foi resolvendo isso. E, avançando na história, ele hoje tem uma situação de vida infinitamente melhor, muitas vezes melhor do que era quando ele estava na Petrobras. Não só em termos de ganhar muito melhor, vive fora do Brasil, trabalha com uma empresa maneiríssima, ganha muito mais do que ganhava antes, mas ele teve que tomar aquela decisão. E, para tomar aquela decisão, ele precisou parar de agir como uma vítima, como se alguém tivesse colocado ele ali e não fosse ele próprio que tivesse feito isso. Então, uma das coisas que eu percebo dessa vida nômade é que, para você se tornar nômade, você precisa assumir responsabilidade sobre cada um dos aspectos da sua vida que precisam ser corrigidos. E, quando você vira nômade, essa vida demanda de você assumir responsabilidade o tempo todo. Porque, qualquer coisinha que você não fizer, sabendo o que deveria ter feito, você vai ter uma resposta muito rápida. você vai receber uma punição muito rápida, porque você está em um ambiente que é mais desafiador do que simplesmente o ambiente lá da sua cidade, do seu país, com a língua que você conhece, que você tem a galerinha ali que você conhece, e assim por diante. E aí Obrigado.